Boa tarde. Boa tarde. Esta é a informação CISAV TV. Ensino público e privado, que desafios! Este é o tema deste ano do programa do Parlamento de Jovens promovido pela Assembleia da República. Altino Bessa, deputado da Assembleia da República, foi o convidado de um debate promovido pela Escola Profissional CISAV, que se realizou nas instalações da Associação Comercial e Industrial de Guimarães. Esta é a reportagem. Realizou-se no passado dia 5 de janeiro, nas instalações da Associação Comercial e Industrial de Guimarães, um debate promovido pela Escola Profissional CISAV, no âmbito do programa Parlamento de Jovens. Com a presença de deputado da Assembleia da República, Altino Bessa, e dirigido aos alunos do décimo e décimo segundo ano dos cursos Técnico de Comunicação, Marte em Relações Públicas e Publicidade, Técnico de Turismo e Técnico de Vendas, deram-se a conhecer as funções, organização e funcionamento daquele órgão de soberania. O que eu tenho de fazer é um trabalho de proximidade, de seriedade, de preocupação com aquelas que são as preocupações, muitas vezes até individuais, de alguns cidadãos que me fazem chegar a essas mesmas preocupações, porque aquele programa, para essa pessoa, é um problema. Os deputados são eleitos por sofrágio universal, em listas apresentadas por partidos ou modificações de partidos em cada círculo cultural. Uma vez eleitos, os deputados representam todo o país e não apenas as regiões pelas quais foram eleitos. É constituída por 230 deputados, há uma discussão permanente se nós temos deputados a mais. Nesta palestra, marcaram presença o Presidente da Assig e o Diretor-Geral da EPC-SAVE, Engenheiro Manuel Martins, o Diretor-Pedagógico da EPC-SAVE, Dr. Gabriel Silva, e a Coordenadora do curso Técnico de Comunicação, Marte em Relações Públicas e Publicidade, Fátima Serqueira. Esta iniciativa resultou numa oportunidade para os alunos envolvidos no projeto se inteirarem das suas funções como deputados, bem como dos temas em discussão no Parlamento dos Jovens deste ano. Na locução, Carolina Matos, Imagem Carlos Alves, SISAB TV. Depois de, em 2014, a Escola Profissional SISAB ter ganho o grande prémio do concurso de vídeo Marlisco com o filme Aura Querium, agora a Marlisco veio à escola para a realização de uma ação de sensibilização sobre o problema do lixo marinho, dirigida aos alunos do décimo ano dos cursos da EPC-SAVE. A SISAB TV fez a reportagem. A pescar para alimentar a população deixou também de conseguir-se alimentar e desistir aqui. E depois temos 70% do lixo. Ocorreu no passado, dia 15 de janeiro, no Salão Multifusões da ACIG, uma atividade de sensibilização e educação ambiental sobre o tema do lixo marinho, dirigida aos alunos dos décimos anos dos cursos da Escola Profissional SISAB. Esta iniciativa, organizada pela Marlisco, um projeto europeu que tem como objetivo aumentar a consciência social sobre os impactos do lixo marinho e promover a corresponsabilidade dos atores sociais, resultou da participação da Escola Profissional SISAB no concurso de vídeo Marlisco, juntos por um Mastro em Lixo, organizado no ano passado, no qual foi a vencedora. Olhem para vocês, os pés à cabeça, e digam alguma coisa que vocês têm hoje, ou dentro da mala das meninas, que não têm a paz. Para além da realização de uma palestra enriquecedora sobre o tema, conduzida por Flávia Silva, colaboradora da Marlisco, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio de Maria José Peixoto, formadora da Escola Profissional SISAB, os alunos tiveram ainda a oportunidade de viver algumas experiências científicas, bem como colocar algumas questões sobre este problema ambiental. Se arranjar uma solução, uma garrafa de água, que não tenha, além da tampa, aquela anilha à volta, se calhar para onde acontecer coisas destas. Basta uma anilhazinha dessas pequeninas de garrafa de água, para poder matar um animal. Por isso, se calhar se o fabricante arranjar uma solução nova e inovadora para a garrafa de água, não ter esta anilha, se calhar estamos a evitar muitos problemas. Por isso, não somos só nós com atitudes individuais, tem que ser o governo com atitudes nacionais e globais, e tem que ser também as indústrias a começar a tocar um bocadinho a liderança nestas alterações. Tem ali várias caixas de pedra com amostras de lixo, com amostras de microplásticos, tem esfolianta, pasta dentes, mas tem também separar em uns que parecem pó. É que aquele lixo só conseguimos parar com o plástico aqui no laboratório, e parece que pode, tal, assim, e são plásticos. Obrigado. 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 Pode-nos falar um pouco do que consiste o projeto da Marlisca? O projeto da Marlisca é um projeto europeu, está a ser desenvolvido em simultâneo em 15 países europeus, em 14 línguas diferentes. É um projeto de sensibilização ambiental para o problema do lixo marinho, mas principalmente de corresponsabilização, porque a ideia é sensibilizar, informar as pessoas sobre o problema, mas dar-lhes um pouco de responsabilidade dos atos e das atitudes que têm todos os dias, que mudando poderão ajudar a minimizar este problema. Esta consciencialização para o problema do lixo marinho tem tido receptividade? Tem, a vários níveis, não só a nível escolar, por exemplo, educativo, que nós temos as várias exposições a procurar o país, como palestras para escolas ou direcionadas a diferentes públicos, aí temos uma grande receptividade. Normalmente, se vamos a uma ou duas turmas, a escola acaba por pedir depois para voltarmos e fazermos mais ações, mas também outros tipos de público. Até temos várias associações de pescadores interessadas em fazer algum tipo de projeto, em arranjar soluções novas para ajudar a resolver o problema, mas também a nível das indústrias, que começam-se a perceber que usam produtos que são um bocadinho prejudiciais para o ambiente e com estes projetos ajudam por pensar em novas soluções e arranjar novas ideias nos seus produtos para reduzir o perigo que alguns desses produtos representam. E também a nível do governo e de leis, ainda por cima agora Portugal. Está a ficar com o mar e marinha muito maior. Estamos a falar muito mais do mar, por isso todos os problemas que afetam o mar estão mais em voga agora e começam a ser mais debatidos. Sabemos que no ano passado a Marlis organizou a nível europeu um concurso de vídeo sobre o tema. Pode-nos falar um pouco da experiência na organização deste concurso? O concurso foi organizado em 14 países, porque temos o 15º que não participou no concurso. Em 14 países europeus foi feito um regulamento base, mas cada país tinha um pouco de liberdade para fazer um pouco diferente. Então em Portugal decidimos dividir em dois escalões etários, por isso tínhamos um escalão que era 7º, 8º e 9º ano, e tínhamos o outro escalão que era 11º, 11º e 12º. A ideia era que os jovens, sem darmos qualquer tipo de informação ou formação sobre o lixo marinho, fossem cada um por si investigar um pouco, escolhessem aquilo que os tocava mais ou uma mensagem que quisessem passar e da maneira, tinham total liberdade para ser animação, documentário, informativo, pudessem passar essa mensagem para o público em geral. Correu muitíssimo bem, tivemos oficialmente 92 vídeos, mas recebemos mais de 100, alguns tiveram que ser desclassificados para não respeitarem algumas normas, mais de 600 professores e alunos envolvidos de todo o país, envolvendo as ilhas também, com uma forte adesão, e pronto, e depois de selecionados os lugares, realmente Guimarães aqui destacou-se e ficou em primeiro lugar no seu escalão, e em primeiro lugar no nível nacional, e foi representar Portugal, a Alemanha, a Bremen, numa evento da Comissão Europeia sobre o Mar, junto com os outros 13 vencedores dos outros países, para uma visão europeia do problema do lixo marinho. Sabemos que acompanhou a nossa equipa, será que nos podia dizer como é que correu a viagem? Correu muito bem, acho que todos adoraram-se, gostaram tanto como eu, quer dizer que correu bem, foram cerca de 6 dias, foram sortudos, tivemos equipas que só tiveram lá um dia e meio, nós estivemos lá cerca de 6 dias, com as atividades organizadas pelo projeto em geral, conhecemos que conheceram um bocadinho das tradições e dos costumes e da zona baixa, tivemos várias atividades onde os alunos e nós próprios pudemos estar com os outros parceiros e com os outros alunos dos outros países a conviver, visitámos sítios emblemáticos da cidade, foi muito bom, tivemos a oportunidade depois de só nós fazermos uma viagem ao norte, e vermos o mar do norte, molhar os pés no mar do norte, e correu tudo muito bem, foi muito bom, por isso podem participar nos próximos, quer para ver se podíamos ir outra vez. Obrigada pela sua colaboração. Sem dúvida, um projeto muito nobre, e estuda a consciencialização para os problemas do lixo marinho. O filme Aura Aquarium continua a seu turnê pelo mundo fora, para além de ser visionado nestas ações da Mar Lisco no nosso país e na Europa, foi recentemente selecionado para participar no festival Beneath the Waves, e o de Making Ripples, que decorreu nos Estados Unidos da América, onde foi exibido. Os formadores João Paulo Laranjeiro e Alexandre Reis realizaram no passado dia 28 de janeiro mais uma sessão de poesia ilustrada, dirigida desta vez aos alunos décimo ano dos cursos técnicos de desenho digital 3D e técnico de vendas. A Cisab TV esteve lá. Clamação de poesia, acompanhada de ilustração ao vivo. Esta foi a proposta para uma aula diferente, que os formadores João Paulo Laranjeiro e Alexandre Reis repusaram aos alunos décimo ano dos cursos técnico de desenho digital 3D e técnico de vendas. Neste caso, o primeiro problema não vou falar sobre o autor, só vou dizer o nome, que é Luís Camões. Dispensa qualquer aposentação e agora me vou-me ler o poema Descalça vai para a fonte. Descalça vai para a fonte, Leonardo da madura, vai formosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de grata, cinta de fina escarrelata, saíno de chamblote. Traz a vasquinha de corte, mais branca, que é mais pura. Vai formosa e não segura. Descobre a touca, garganta, cabelos de ouro, entrando sangue, fita de cor encarnada. Tão grita que o mundo espanta. Chove nela, graça tanta, que dá graça à fonte. Vai formosa e não segura. Como vocês podem ver, o desenho tem que ser um desenho muito, muito esquemático. Não dá para evoluir mais no desenho. Tem que ser uma coisa muito rápida, porque foi uma coleção muito, muito curso em termos de duração de tempo de leitura. Esta atividade que se tem realizado, mais do que uma vez na Escola Profissional Cisave, em contexto de sala de aula e até eventos públicos, caracteriza-se sempre por uma experiência única de ouvir um poema a ser reclamado ao ritmo de um traço, uma cor, que vai surgindo até a ilustração final. Pedra, rio, vento, casa, pranto, dia, canto, alento, espaço, raiz e água. Ó minha pátria, em meu centro, me dói a lua e me soluça o mar e o exílio se inscreve em pleno tempo. Alguns dos alunos ainda não tinham convivido com a expressão da palavra, Neste ambiente de poesia, de vertúlia, de partilha, de representação também, de força da palavra. A palavra não precisa de ser monocórdica, quer ele esteja muito feliz ou muito triste e ser sempre a mesma coisa. Não, a palavra transmite sentimento. A locução, Catarina Abreu, Imagem, Alexandre Perdigão, Cisave TV. E por hoje é tudo. O meu nome é Flávia Carvalho e o meu é Carlos Alves. Cisave TV!